Tudo bem, meus jovens? Muito bom noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina à disciplina de Química Fundamental 1, facultando o seu aluno, o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avise para que eu os possa remover na edição. Então, hoje, nós estamos encaminhando para o fim da nossa Química Fundamental. Então, mais algumas aulas, duas ou três aulas após o Carnaval. Já estaremos encerrando a nossa disciplina a partir para a terceira AP. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas outras coisas relativas à Química Fundamental 1. agora, com um pouco mais de profundidade, tratando sobre esses compostos que nós vimos na aula anterior, ácidos, bases, sais e óxido. Então, na aula passada, nós vimos sobre... nós estudamos um pouco da história da Química Inorgânica, como que ela surgiu. Algumas classificações iniciais que nós temos da Química Inorgânica e também nós vimos do que se trata, de fato, ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje a gente vai estudar mais aprofundadamente sobre isso e vamos começar essa parte da disciplina falando sobre a nomenclatura dos hidrácidos. Falei para vocês na aula passada que falei de muitos ácidos, mas a gente não acabou não falando sobre a forma que a gente define o nome de um ácido. Então, a nomenclatura desses compostos ela existe para que possamos identificar esses compostos em questão em função da sua fórmula e vice-versa. Portanto, assim como eu tenho um nome que se chama óto e me identifica como um tal, nós também temos nos rótulos das substâncias químicas nós temos a fórmula da substância que dá um nome àquela substância, assim como a minha pessoa é definida pelo meu próprio nome. Então, seja pelo nome ou seja pela minha figura, vocês vão identificar automaticamente que eu sou eu. Da mesma forma que a gente olha um frasmo e um ácido clorito a gente sabe que é HCl e vice-versa. Então, como é que a gente começa essa nomenclatura? Vamos pelos ácidos. Mais especificamente, nós temos dois tipos de ácidos que são os hidrácidos e os oxiácidos. Então, nós já vimos que os hidrácidos são aqui os que possuem, não possuem oxigênio na sua estrutura, e os oxiácidos são aqui os que possuem oxigênio na sua estrutura. Então, para os hidrácidos, nós vamos colocar a seguinte nomenclatura. Ácido, mais o nome do elemento, mais o sufixo hídrico. Então, por exemplo, HCl, nós temos cloro, portanto, ácido clorídrico. HF, flúor, ácido clorídrico. H2S, nós temos enxofre, então, é um ácido surfídrico. HCN, é o ácido... Desculpe. É o ácido cianídrico e assim por diante. Portanto, esse termo hídrico está relacionado ao hidrogênio que está presente nesses hidrácidos. Portanto, para os oxiácidos, nós temos a seguinte forma de dar um nome a esses ácidos. Então, nós temos oxiácidos em função do número de oxigênios, ou também nós podemos classificar os oxiácidos em função do número de oxidação do elemento central. Quer dizer, o elemento central é justamente aquele elemento que está rodeado dos outros elementos dentro da molécula. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos analisar pelo primeiro método, que é sobre o número de oxigênios. Então, nós temos aqui H2SO4, H2SO3, HNO3 e HNO2. Percebam que nós temos pares dos ácidos e esses pares formam... têm nomes diferentes, apesar de ter o mesmo elemento entre os ácidos com enxofre e os ácidos com nitrogênio. Então, H2SO4 e H2SO3, a diferença é a ausência de um oxigênio. HNO3 e HNO2 é também a ausência de um oxigênio. Então, essa diferença entre esses dois ácidos vai definir o seu nome. Portanto, o ácido que contém o maior número de oxigênios comparado àquele outro vai ter o sufixo ICO, ICO, que vai representar a quantidade máxima de oxigênios daquele oxiácido por conta do seu octeto. Então, entre H2SO4 e H2SO3, nós temos o maior número de oxigênios em H2SO4. Portanto, ácido sulfúrico. Então, na verdade, nós temos a noção do nome do hidrácido, que é sulfídrico. E aí, nós vamos colocar... Vamos remover o... Isso é claro que é um termo do português, mas tiramos o ID e colocamos o R para tornar sulfúrico. Portanto, ácido sulfúrico. O H2SO3, como tem oxigênio a menos em relação ao sulfúrico, ele vai ter a nomenclatura de OSO, OSO. Portanto, ácido sulfuroso. Da mesma forma, nós temos HNO3 e HNO2. Então, nós chamamos ácido nítrico, porque o HNO3 tem três oxigênios. Portanto, o HNO2 é chamado ácido nitroso. Porém, nós temos que, quimicamente falando, nós temos outros oxiácidos. E a pergunta que se faz é a seguinte. Seja o cloro. O cloro, ele possui pelo menos quatro oxiácidos diferentes. E a pergunta que se faz é, como nós podemos fazer a nomenclatura a partir desse momento, uma vez que nós temos quantidades diferentes de oxigênio nessas moléculas? Então, essa regra, como vocês já puderam perceber, ela falha muito rapidamente ao se tratar do cloro, porque, como vocês podem ver, nós temos diferentes números de átomos de oxigênio dentro dessas moléculas usadas. Então, uma padronização da nomenclatura vai ser dada justamente pelo NOX, o elemento central quer dizer, do número de oxidação. Então, como a gente calcula esse número de oxidação, vamos começar pelo HClO4. Então, nós temos HClO4. Como nós já vimos, quando nós estudamos distribuição eletrônica, nós vimos que existem elementos que têm um NOX fixo e NOX variável. Então, nós vimos que o hidrogênio sempre, se estiver no elemento menos eletronegativo que ele, vai possuir carga positiva mais 1. O oxigênio, como é um elemento mais eletronegativo que o cloro, lembrando aquela frase, Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o cloro. Portanto, ele vai puxar para si os elétrons do cloro. E é o que vai acontecer. Nós temos um NOX fixo para esse tipo de estrutura, que é menos 2. Portanto, o número de oxidação vai ser proporcional ao número de átomos que estiver na molécula. Então, para que a gente ache o número de oxidação, que corresponde à carga parcial ou à carga total da molécula, melhor dizendo, à carga total da molécula, nós vamos chamar o cloro de X. Então, nós temos um hidrogênio, um cloro e quatro oxigênios. Portanto, um hidrogênio vezes uma carga mais 1, mais 1. Um cloro vezes essa carga do cloro que a gente vai encontrar, X. Então, mais X. 4 oxigênios vezes menos 2 da carga do oxigênio, menos 8. E aí, nós estamos na molécula, portanto, carga zero. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fizer essa continha, a gente vê que o NOX desse bicho vai ficar mais 7. Portanto, o número de oxidação corresponde à carga que ele teria caso ele continuasse ligado que de fato acontece. Portanto, o NOX do elemento central, então, Cl, que é justamente esse cara aqui, ele é em carga mais 7. Então, veja que o cloro dentro desse ácido, ele possui três oxigênios com duplicação e um OH que vai ser justamente hidrogênio, que nós chamamos de hidrogênio ionizado, quer dizer, que vai caracterizar a acidez do ácido. Aqui nós temos o HClO3, então, da mesma maneira, vamos fazer aquele método para determinar a carga do elemento dentro da molécula. O hidrogênio mais 1, por se tratar, por estar ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, cloro, a gente vai encontrar oxigênio menos 2. Então, 1 mais x menos 6 igual a zero, por se tratar de uma molécula. portanto, x é igual a mais 5. Para o HClO2, a mesma coisa, mais 1x menos 2, 1 mais x menos 4 igual a zero, porque a carga de uma molécula é nula, x é igual a mais 3. Nós temos o último ácido da série do cloro, que é o HOCl. Perdão. HClO. Então, mais 1 aqui, menos 2 ali, x no cloro. Portanto, mais 1, mais x menos 2 igual a zero. Então, x é igual a mais 1. Portanto, determinamos os números de oxidação dos elementos centrais e o que a gente conclui com isso daqui. Então, nós sempre falamos na nomenclatura, não é? Então, o que acontece? se nós temos um nox decrescente, quer dizer, nós temos uma série de nox decrescente do átomo central, o que acontece é que agora nós vamos colocar a nomenclatura assim, ácido. Então, como o mais 7 foi o maior nox dentro do conjunto de ácidos, vamos chamar de ácido per-clórico. Então, nós temos o per como prefixo e o ícone como sufixo para o elemento com maior número de oxidação. Quando nós vamos diminuir o número de oxidação do elemento central, por exemplo, mais 5, aí nós temos o ácido, tira-se o per que se coloca clórico. Então, não há o prefixo per quando você tem um nox abaixo do per-clórico. Então, ácido per-clórico, ácido clórico. Em seguida, nós temos um nox menor do que o ácido clórico, então, é chamado de ácido... Nós vamos agora mudar o sufixo para uso. Então, ácido cloroso. E, finalmente, quando nós temos o menor nox da série, nós vamos chamar de ácido hipo-cloroso. Então, quando nós temos o nox máximo é per- e o nox mínimo é hipo-. O sufixo para o menor nox é osso, para o maior nox é hipo-. Então, per-clórico, clórico, cloroso e hipo-cloroso. Então, nós temos aí essa sequência de nomenclatura dos ácidos em função dos nox. E, como nós podemos perceber, como nós temos tanto a nomenclatura por número de oxigênios ou por número de oxidação, a gente não tem uma maneira padronizada para essa nomenclatura. então vai depender a nomenclatura vai depender da molécula que você esteja utilizando, mas sempre tem uma regra geral quando vai se fazer a nomenclatura, sempre te observa o átomo central e, nesse caso, foi sempre o cloro. Então, o cloro foi a nossa referência, não foi exatamente no ácido hipo-cloroso porque o átomo central de fato é o oxigênio, mas como todos nós estamos calculando em função do cloro, portanto, ele vai ser a nossa referência. Então, eu acredito que seja mais interessante para vocês terem uma leitura de um material complementar. Eu vou colocar esse PDF que está aqui no slide, colocar junto com a aula de hoje e, bom, vocês vão aprender bem essa nomenclatura de anox fazendo exercícios. Então, com o longo do tempo vocês vão fazer isso automaticamente inclusive de cabeça, certo? Então, Jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostarem de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Está tranquilo, professor. Hoje está meio acelerado, hoje, não é? É, pois é. É engraçado que eu nem percebi isso, ó, para ser bem sincero. Tá, eu vou tentar, eu vou diminuir uma marcha aqui, viu? Tá certo. Obrigado por avisar, meu filho. Bom, se vocês tiveram alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. quando nós temos nomenclatura de bases e como as bases são, boa parte delas a partir de elementos metálicos, sejam metais alcalinos, alcalinos terrosos, ou metais de transição, ou até mesmo semimetais, é, a nomenclatura é bem simples. A gente vai colocar o nome do metal junto a hidróxido T. Por exemplo, NaOH é o hidróxido de sódio. A gente não coloca a valência do sódio, a gente sabe que é mais um, porque o sódio vai ter um nox fixo, ele é da família 1, da família dos metais alcalinos. Então, essa nomenclatura sem a indicação da carga do metal, ele serve para os metais que tem nox fixo, que é o caso das famílias 1 e 2, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, os metais da família 3, que é a família do boro, então, alumínio, galho, índio, telúrio, e da família 14, que é da família do carmão, que é o germânio, o estanho e o chumbo. Todos esses metais possuem nox fixo. Mas, nós temos os elementos ou os metais de transição e, como o nome já sugere, eles transitam entre cargas diferentes. Então, como é o caso do ferro, que pode ter valência ou mais 2 ou mais 3. Então, jovens, valência, carga ou nox significa a mesma coisa. Significa a carga que está na valência do elemento. Então, como é que, então, a gente indica, como é que a gente faz a indicação da nomenclatura em função dos nox diferentes de uma base? A gente vai indicar com números romanos o número do nox. Então, nós temos hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. ou seja, FeOH2, porque nós temos carga 2 mais do ferro e o ferro 3 mais vai para FeOH3. Ou podemos fazer isso, ou podemos colocar nomenclatura icu e uso, como nós fizemos nos oxiácidos. Então, quer dizer, nós temos aqui o FeO2 e FeO3. Então, qual vai ser o elemento que vai ter o maior nox? É justamente o ferro 3, 3 mais. Portanto, ele é o hidróxido férrico, enquanto que o FeOH2, que é o menor nox, 2 mais, é o hidróxido ferroso, certo? Então, FeOH2, ou o hidróxido de ferro 2, ou o hidróxido ferroso, FeOH3, hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, tá? Nós temos algumas exceções que é algo que, na verdade, ocorre com algumas bases moleculares, né? Nós temos, as bases não são apenas feitas por metais, nós também temos não metais. Então, veja aí o caso da amônia, amônia NH3. amônia possui um par de elétrons não ligantes, então, o que vai acontecer é que, na presença de água, forma-se uma hidrólise, e aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação na qual o par de elétrons, que é justamente a parte importante da reação química, ou seja, quem, de fato, inicia a reação são aqueles compostos que têm maior quantidade de elétrons, né? Então, como isso aqui é uma carga negativa e a água possui ligação de hidrogênio com carga positiva, o que vai acontecer é que o nitrogênio vai capturar esse hidrogênio e o oxigênio, como ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai puxar para si, para si, o par de elétrons da ligação OH, e aí forma NH4 mais com OH menos. Essa é uma base fraca porque a tendência da amônia não é formar hidróxido de amônia, mas sim deixar a solução de amônia líquida, não seja, amônia aquosa. Mas o que é interessante observar é que, comercialmente, você encontra o frasquinho lá do reagente NH4OH. então o que? Nós temos a molécula amônia, nós temos amônio, que é a carga positiva que é colocada na amônia, então nós temos o hidróxido de amônia. Então essa aqui é a amônia e aqui o hidróxido de amônia. na verdade falta alguma coisa, essa estrutura que é o amônio e falta o OH, então o OH que se corresponde ao hidróxido dentro do hidróxido de amônia. Então só o amônio que está representado aqui não é amônio. Então nós temos aí essa diferencinha. Como nós já vimos, as reações entre ácidos e bases geram sais. Então a nomenclatura dos sais vai ser oriunda dos ácidos das bases que o vieram, que foram reagidos. Então ou você pode ter sais a partir de hidrácidos ou sais a partir de oxiácidos como vocês já podem ter imaginado. Então é independentemente da força ácida ou força alcalina nós vamos ter sais ou reação ácido-base. Então quando nós temos quando nós temos por exemplo um ácido e uma base o sal formado vai ter o nome do ânion do ácido com o nome do cátion da base. Por exemplo cloreto de sódio. De onde surgiu o cloreto de sódio surgiu do ácido clorídrico que possui o ânion cloreto Cl- e o sódio veio do hidróxido de sódio da base que reagiu com o HCl. Portanto o ácido clorídrico forma o íon cloreto ou se tratar de um hidrácido. O hidróxido de sódio você tem o sódio porque está na estrutura do hidróxido de sódio. então aqui está o bichinho NaCl Na é o sódio e aqui é o cloreto. Existe uma regra para você obter os ânions dos ácidos e dos hidrácidos a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então isso aqui é a regra para os hidrácidos nós temos também no caso de um oxiácido nós temos por exemplo o sulfato ferroso que é um complemento alimentar para pessoas que sofrem deficiência de ferro 2 no sangue. Então de onde vem o sulfato ferroso é justamente do ácido sulfúrico aqui é o ácido sulfúrico aqui é o hidróxido ferroso e aí nós temos o como é o ícone do ácido então o ânion é o ácido então é o sulfato sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso e a água que se trata de reação ácido base. Também podemos fazer uma estrutura diferente uma estrutura semelhante em termos de oxiácidos como é o caso do hiplocureto de sódio então HClO nós vimos que é o ácido hipocloroso aqui é o hidróxido de sódio e aí nós temos o então o uso aqui fica ito então é o hipoclorito de sódio e a então a gente pode também ter o cloreto de amônio porque amônio nós já vimos que pode formar um equilíbrio ácido base formar o íon amônio em solução então nós temos a amônia que vai capturar uma reação de simples troca com HCl e vai ficar com a carga positiva então esse aqui que é o ácido clorídrico e aí nós temos o cloreto de amônio então lembrando não existe a rigor o hidróxido de amônio existe de fato amônia dissolvida em água uma solução aquosa de amônio do vapor de amônio em água e frente a uma reação com ácido vai ser convertida em amônio então preste atenção a esse detalhe podemos ter também sais não necessariamente oriundos de reações ácido base como nós temos no caso dos hidritos então hidrito ele é um ânion do elemento hidrogênio e ele vai ser formado quando ele estiver associado ao elemento que vai ser menos eletronegativo do que ele como é o caso dos metais então os metais eles tendem a perder elétrons no contato com o hidrogênio esse o hidrogênio vai receber esse elétron que ele perderia e aí forma um hidrito então é um elemento é um composto melhor dizendo que possui ligação iônica quer dizer metal com não metal e o ânion formado pela adição de um elétron na camada de valência do hidrogênio é o hidrito então por exemplo nós temos o hidrito de hidrogênio então nós temos meio mol de gás de hidrogênio em contato com o sódio para formar hidrito de sódio é um sal mas não necessariamente um composto oriundo de uma reação ácido-base utilizando água então podemos resumir a nomenclatura dos sais da seguinte forma então nós temos o sufixo do ácido né aqui são dos hidrácidos e todos os outros aqui embaixo dos oxiácidos então o sufixo do ácido se for ico como ácido clorídrico o ânion que vai ser oriundo desse ácido vai ser eto então vai ser cloreto então clorídrico que é o HCl forma o cloreto que é o Cl menos se nós tivermos um oxiácido com o ácido per clórico que é o HCl ClO4 o ânion que vai ser formado desse ácido é o per clorato que é o Cl O4 menos nós também temos o ácido clórico que é o HClO3 e temos o clorato que é o Cl Cl O3 menos o ácido cloroso que é o HClO2 e o clorídrico que é o Cl O2 menos e o ácido hipofloroso HClO e o hipoflorídrico que é o Cl portanto essa regra é aplicável a qualquer hidráceo e qualquer oxiácido aprendam bem essa nomenclatura que vocês vão precisar principalmente para a quinta analítica se estiver estudando equilíbrio das substâncias que vocês estudarem por lá então aprendam bem essa regra não é uma regra difícil mas se vocês tiveram alguma dúvida vocês podem entrar em contato comigo tá então falando em dúvidas perguntas alguma coisa espero ter abaixado a marcha aí viu Fiote então fique à vontade tá tranquilo beleza você pode prosseguir eu não sei para os meus colegas isso beleza muito bem então vimos nomenclatura de ácidos dos hidrácidos dos oxiácidos e os nomenclaturas dos sais aliás nomenclatura das bases nomenclatura dos sais vamos agora para a nomenclatura dos óxidos dos óxidos a nomenclatura dos óxidos é bastante parecida com a das bases porque ao invés de utilizarmos hidróxido nós vamos colocar simplesmente óxido ou seja O2- então como os óxidos podem estar ligados a metais e não metais a regra pode diferir um bocado então vamos aqui se nós tivermos ou elementos metálicos com óxido fixo ou variável segue a regra que nós vimos lá nas bases então o sódio ele é o elemento da família 1 em carga mais 1 nox fixo então é simplesmente óxido de sódio Na2-0 já o ferro que é o elemento de transição nós vimos que é a sua valência ou pode ser mais de 2 ou mais 3 então óxido ferroso se o nox for mais de 2 óxido ferro se for mais 3 ou também óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3 também está correto quando os compostos são metálicos ou seja os cátions são metálicos a gente utiliza essa nomenclatura agora quando temos óxidos moleculares como CO2 N2O e assim por diante nós temos aí simplesmente a contagem de elementos dentro do óxido portanto CO2 dióxido de carbono porque temos 2 oxigênios e 1 carbono SO3 é o trióxido 3 óxidos de enxofre N2O apenas temos 1 óxido por isso que é óxido de 2 nitrogênios de nitrogênio monóxido de carbono porque eu tenho 1 oxigênio ligado ao carbono e assim por diante quais são as exceções dessa nomenclatura são o peróxido tem O2 2 menos tem nox menos 4 e o superóxido tem nox menos 1 que é uma molécula de gás oxigênio que se torna o ânimo então vamos ver por partes onde é que surge esse composto então primeiramente vamos olhar a água oxigenada também chamada de peróxido de nitrogênio então toda a estrutura química possuir 2 oxigênios então seria algo assim ó esse grupo O é O simples O é justamente o grupo peróxido então nós temos aqui o peróxido na água temos somente um oxigênio então é água mesmo né então nós temos peróxido ligado a hidrogênio então temos peróxido de hidrogênio é possível também ter peróxidos metálicos como por exemplo NaO2 então esse é o peróxido de nitrogênio tá ou perdão Na é 2O2 né que é diferente isso aqui é completamente diferente do Na2O então isso aqui é o peróxido de sódio isso aqui é o óxido de sódio então são estruturas diferentes e comportamentos completamente diferentes então qualquer substância seja ela orgânica ou não que possui uma ligação oxigênio oxigênio ligada ligação simples nós temos o grupo peróxido então percebam que a água tem uma geometria angular de forma v enquanto que o peróxido tem uma estrutura em forma de S forma como se fosse uma letra Z então além da própria estrutura química ser diferente os comportamentos químicos da molécula também são absolutamente diferentes então o peróxido de hidrogênio na presença da enzima peroxidase nós já vimos isso na presença da peroxidase forma a água mais meio mol de gás oxigênio representando justamente a decomposição desse grupo peróxido pela enzima tá e quanto a ao superóxido esse é um composto que está localizado dentro dos radicais livres ou então espécies reativas de oxigênio então como o nome já sugere como é um elemento com alta eletronegatividade portanto ele possui uma alta reatividade portanto também quando essas espécies estão no nosso organismo acabam causando danos moleculares que podem ou não ser corrigidos via enzimas como a a DNA polimerase se eu não me engano que simplesmente vai fazer a correção ou no DNA diretamente ou enzimas que irão fazer outros tipos de enzimas que vão atuar diretamente sobre as ROs como é o caso da superóxido de esmutase então o que faz a superóxido de esmutase é simplesmente converter o ânion superóxido em gás oxigênio então o que vai acontecer é que essa enzima que é a superóxido de esmutase vai converter esse ânion em substâncias que são menos agressivas ao organismo que é o peróxido de hidrogênio que como a gente tem a gente a gente está digamos imerso em peróxido de hidrogênio em peroxidase então fica muito mais fácil para o nosso organismo degradar o peróxido de hidrogênio que vai gerar água e gás oxigênio de qualquer maneira e também essa enzima superóxido de esmutase converte o superóxido em gás oxigênio que são substâncias apesar de serem substâncias oxidantes elas são muito melhor toleradas no organismo do que propriamente o O2- também vocês podem contar nos artigos que tratam sobre isso de oxigênio chamado singlet vocês estudarão lá na química inorgânica quando vocês estudarem mais aprofundadamente sobre a estrutura atômica vocês verão que existe um tipo de abordagem de distribuição eletrônica que tem a ver com o que nós chamamos de termos espectroscópicos então quer dizer que são termos que podem ser obtidos diretamente por interação da luz com a matéria então você pode em vez de falar O2- você pode colocar essa notação 1,02 representando justamente como sendo um singlet então isso tem a ver mais com os desobramentos da mecânica quântica com elétron não é isso que a gente vai ver agora então vocês também podem encontrar com esse outro nome oxigênio singlet portanto a superóxido de smutase ela converte o oxigênio singlet que é muito agressivo ao organismo em substâncias menos agressivas e que são mais toleradas pelo nosso organismo tá até aqui gente dúvidas, perguntas questionamentos se tem alguma coisa que você gostaria de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem dito isso vamos agora falar sobre a classificação ácido-base que nós temos até hoje nós temos muitas formas de descrever um ácido ou uma base mas historicamente falando nós temos primeiramente uma classificação sistemática mesmo porque o Dauta já fazia isso no início do século XIX mas sistematicamente quem iniciou este nome foi o Svante Arrhenius e estudando a quantividade elétrica dos compostos inorgânicos ele percebeu o seguinte o que seria a quantividade elétrica se compostos metálicos ou não metálicos podem conduzir eletricidade portanto soluções aquosas podem ou não conduzir também eletricidade e a partir disso ele fez uma classificação de força da ácido-base em função da quantividade elétrica de uma solução então para Arrhenius o que é um ácido é aquela substância que em meio exclusivamente aquoso libera como único íon o próton H+, enquanto que as bases são substâncias que em meio exclusivamente aquoso libera um único íon distinto que é o hidróxido portanto substâncias que se unizam H+, ou que dissociam H- são ácidos e bases respectivamente então em termos de força ácida ou básica quanto maior for o grau de ionização ou de dissociação como nós já vimos na aula passada desses ácidos ou dessas bases maior será a quantividade dessas substâncias portanto maior será sua força ácida ou básica a recíproca é verdadeira se o grau de ionização ou de dissociação for baixo então a substância em questão é um ácido ou uma base fraca então para ilustrar melhor o que eu estou falando sobre pontividade elétrica bora ver esse vídeo aqui deixa eu isso bora ver tirar o som para não dar problema de copyright mais para frente né gente deixa eu dar uma acelerada aqui no vídeo então o que vocês estão vendo né vocês estão vendo o seguinte aqui do lado esquerdo nós temos uma lâmpada uma lâmpada de filamento de tungstênio que a gente conhece é uma incandescente temos aqui um preguinho de aço imerso dentro de uma cuba que vai ser colocado água e do outro lado você tem a saída da rede elétrica então nós temos aqui uma rede corrente alternada entrando dentro desse sistema e vai fechar o que nós chamamos de fechar um circuito então vai ter um circuito fechado com um outro cabo que vai conectar com outro condutor com outro preguinho aqui dentro nós chamamos esses materiais que conduzem eletricidade de eletrodos portanto nós vamos ter aqui uma curva eletrolítica contendo dois eletrodos então vamos continuar aqui o vídeo ele vai conectar o lado negativo então isso aqui o que está conectado o eletrodo conectado no cabo preto é o catodo e o eletrodo conectado no fio vermelho é o anodo ele está colocando água destilada e aí vocês vão perceber que a lâmpada não vai acender completo ou simplesmente nem vai acender porque a água deionizada ela conduz pouca eletricidade porque quando nós temos uma água purificada de sais e de gases dissolvidos nós temos aquilo que é chamado de autoionização da água quando a gente for definir pH nós vamos voltar a esse assunto portanto quando nós temos autoionização da água que acontece em uma concentração muito mas muito pequena ocorre que simplesmente não há condução elétrica dentro da água pura porque não há nada na qual existem soluções que permitam o fluxo de corrente elétrica dentro da curva agora vejam que o caboclo vai adicionar um pouquinho de sal e a coisa vai mudar significativamente então veja só que interessante ele sequer agitou o sal que é clorreta de sódio provavelmente ele mal agitou o clorreta de sódio dentro da curva e o polvo que já dissolveu do sal em água justamente pela movimentação do sal que ele colocou lá dentro inclusive existe a solução natural do sal em relação à água só isso já fez uma mudança significativa na luminosidade da lâmpada então quer dizer que essa luminosidade sendo como a gente já conhece proporcional a quantidade de energia elétrica numa lâmpada de filamento a gente percebeu que existe uma quantidade de corrente elétrica muito maior circulando dentro desse sistema e aí progressivamente vai aumentando o brevo da lâmpada porque vai aumentando a dissolução do sal na água e daqui a pouquinho o caboclo vai dar uma mexida aí na curva então olha só o que acontece a gente consegue ter ainda uma lâmpada ainda mais intensa porque agora nós estamos com o sal muito mais dissolvido na água do que anteriormente e a gente percebe também que nos eletrodos nós temos formação de bolhas e essas bolhinhas que são sendo formadas são reações de eletrólise quer dizer quebra de substâncias a partir da eletricidade então no catodo nós temos formação de gás cloro porque o cloro ele tem ele tem um potencial de redução que vocês vão ver lá no fundamental 2 tem um potencial de redução muito menor do que o potencial de redução do gás oxigênio portanto ele vai se reduzir antes enquanto que no catodo o ferro está se corroendo porque o ferro ele está se dissolvendo ele tem um potencial de oxidação muito maior do que a oxidação da própria água então nós temos aí uma 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 célula eletroquímica na verdade uma célula eletrolítica porque a corrente elétrica está passando por dentro do sistema ele está gerando reações eletroquímicas então a gente vai perceber daqui a pouco né olha só que doido né então esse esse né isso aí que vocês estão vendo são os elétrons saltando do eletrodo para para a água né então isso aí são são raios né são os elétrons saltando e claro como existe um efeito que é o efeito de joule né que é um efeito causado pela resistividade dos materiais você tem um aumento da da resistência né então consequentemente você tem um aumento da temperatura aí você consegue ver claramente isso acontecendo aquece a água vai haver dispersão do da água dessa forma então vocês estão vendo aí essa coisa que está por cima é nada mais do que o osso de ferro que é a ferrugem sendo formada aí em cito é um bastante interessante experimento bastante simples mas que carrega muita química nessa nesse sistema é um sistema muito simples mas que ele é muito significativo do ponto de vista didático né então olha só que interessante então cortou-se o sistema fechou-se tudo né então na verdade nós temos aí acabou que está brincando com o sistema né de de corrente fechada aliás de circuito fechado ou de circuito aberto abriu o circuito quer dizer você desconectou da tomada você abriu o circuito portanto não gira a corrente ali dentro você conectou novamente você fechou o circuito portanto você tem a corrente eletrônica passando ali dentro muito bem vamos continuando até aqui jovens dúvidas perguntas questionamentos se tem alguma coisa que você gostaria de perguntar por favor fique à vontade muito bem já sabe se vocês tiverem alguma coisa para perguntar por favor me interro então já percebemos que a teoria ácido-base de Arrhenius ela é exclusivamente utilizada em meio aquoso e é justamente a sua maior limitação por quê? porque a premissa rigorosa de que ácidos e bases estejam em meio aquoso vai limitar somente aqueles compostos que são solúveis em água mas o que acontece é que nós temos comportamento ácido-básico não necessariamente contendo substâncias ácidas ou substâncias básicas como é o caso da amônia com dióxido-carbono que forma um carbonato de amônia sem necessariamente ser o dióxido-carbono formador de um ácido-carbonico e amônia do hidróxido-de-amônia então esse comportamento ácido-base seria impossível segundo a teoria de Arrhenius portanto necessitava ampliar essa teoria de Arrhenius e foi aí que veio alguns anos depois inclusive quase 60 anos depois veio a teoria de Bronsted-Lowry então quem for esses caboclo Bronsted ele era um químico finlandês Lowry um químico britânico então os dois em épocas diferentes chegaram na mesma conclusão portanto antes de discutirmos a reclassificação da teoria de Arrhenius base então primeiramente a nossa a limitação de Arrhenius somente soluções aquosas segundo e a mais importante é que na época de Arrhenius ninguém tinha ideia da composição eletrônica do ar quer dizer ninguém sabia o que eram prótons nem que eram nêutrons nem que eram elétrons e aí o que aconteceu voltando agora ao Bronsted-Lowry ambos os pesquisadores escolheram de forma independente uma teoria básica que eles chamaram de teoria do par conjugado então por experimentos de cinética química eles acabaram percebendo que pode haver um comportamento ácido ou básico a partir de formação de conjugados então o que é de fato isso em vez de considerarmos absolutamente a força ácida em função da concentração ou da quantividade das bases dos ácidos essa força ácido-básico ela é relativa não a quantidade efetiva colocada mas o quanto que disponível e disponível está o H mais ou o H menos então não necessariamente um ácido ou básico precisa ter H mais ou H menos desde que qualquer substância que possa produzir H mais ou H menos e podendo se ionizar em solução e não necessariamente água pode ser um ácido ou uma base portanto como é que nós podemos enxergar esse conceito de par conjugado dentro do conceito de troncelulúrio a gente pode ver ácido acético e água a gente já sabe que o ácido acético ele é um ácido fraco então ele tende a ser uma molécula em vez de ser um íon mas o que a gente percebe se um ácido é fraco pela teoria dos conjugados de broncelulúrio nós temos a formação de uma base que vai ser uma base forte portanto para cada ácido nós temos uma base e para cada ácido forte ácido fraco nós temos uma base fraca ou um ácido fraco nós temos uma base forte portanto essa é essa é a essência da teoria de broncelulúrio então nós temos o íon acetato o ânion acetato que o íon de um ácido fraco forma uma base forte a água portanto frente a um ácido fraco ele é água é uma base forte porque querendo ou não ele vai abstrair o próton do ácido acético e o ânion na verdade o cátion que é o hidrônio cátion hidrônio ele é o que? se ele veio de uma base forte forma um ácido fraco então nós temos os pares conjugados H representando o ácido acético acetato então nós temos o par conjugado ácido ácido acético barra acetato ou então nós temos H2O H3O mais que é o tar conjugado água barra hidrônio então o ácido acético fraco forma uma base forte que é o ânion acetato a água que é uma base forte frente ao ácido acético forma uma um ácido fraco que é o hidrônio então é assim que a gente vê a teoria de Bronsted-Lowry e claro saindo desse termo da água dos ácidos com H mais ou H menos vamos ver aqui um exemplo com o hidróxido de alumínio então o hidróxido de alumínio é uma substância insolúvel em água mas você consegue solubilizar o hidróxido de alumínio com excesso de hidróxido de sódio quer dizer a quantidade maior do que a quantidade de hidróxido de alumínio e aí forma um composto chamado de tetra-aluminato de alumínio como eu ia dizer tetra-hidróxido de alumínio ou perdão tetra-hidróxido de alumínio agora sim que vai agir como um ácido e nós temos o aluminato na frente do ácido clorídrico formando o clor de alumínio em água que vai agir como uma base mas como é que é esse negócio então o que vai acontecer é o seguinte a gente sabe que o alumínio tem uma carga positiva 3 mais temos o hidróxido que tem uma carga negativa o menos então o que vai acontecer nós temos uma base forte portanto se nós temos uma base forte quem vai ser o ácido fraco vai ser o hidróxido de alumínio ácido fraco portanto o hidróxido de alumínio aqui ele age como ácido para formar o sal que é o aluminato de alumínio perdão aluminato de sódio então esse mesmo ânion que é o aluminato ele na frente do ácido clorídrico que é o que? um ácido forte então se ele é um ácido forte ele vai o aluminato que nós criamos agora ele é uma base fraca que vai formar cloreto de alumínio de alumínio e água então mesmo o hidróxido ele pode agir como base a depender daquilo que nós chamamos de ambiente químico quer dizer que está ao redor desse composto para que a gente possa entender o que está acontecendo então aí vocês estão vendo uma simulação de químico computacional mostrando como é que seria a formação do aluminato então o hidróxido é representado por essa bolinha vermelha e branca a bola vermelha é o oxigênio e a bola branca é o hidrogênio e o átomo central que é essa que é essa bolinha meio pálida é o íon alumínio então nós temos aqui o LO3 ele tem uma geometria planar quer dizer se a gente ligar as esquinas do composto a gente vê que ele forma um triângulo é um triângulo planar agora quando nós temos o alumínio na presença do hidróxido para formar aluminato ele forma um composto tetraédrico então nós temos aqui OH 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 e OH a mesma estrutura que nós aliás aqui é menos então ela é uma estrutura muito parecida com os compostos de carbono uma vez que a família do boro boro, alumínio galinho de telúrio é vizinho do carbono é mais do que previsível que esse tipo de estrutura ocorresse então se a gente pudesse enxergar microscopicamente como que o aluminato seria sintetizado seria mais ou menos assim o hidróxido entraria entraria em contato com o alumínio então nós temos aí uma interação eletrostática porque o H- sendo um ânion em carga negativa e o alumínio por ser menos eletro negativo que os hidróxidos ou no oxigênio nos hidróxidos tem carga positiva então vai acontecer o que? uma interação eletrostática e aí nós temos a entrada da hidroxila dentro do alumínio é em forma o aluminato que eu mostrei para vocês certo? bom como vocês puderam perceber a teoria de Bronson e Lurie pode ser um tanto confusa porque nem sempre podemos determinar a força ácida ou básica do composto simplesmente tendo que memorizar as reações que ele forma então mais outra forma que temos de ver um ácido uma base é justamente a teoria de Lewis então Lewis ele era um fissurquímico norte-americano ele também tinha interesse muito grande na mecânica quântica ele acabou percebendo que essa mesma conclusão que nós tivemos em relação às cargas do hidróxido do alumínio ele teve a mesma conclusão também então ele concluiu que substâncias que tem mais ou menos elétrons podem também atuar como ácidos e bases então utilizando o conceito de encidade eletrônica como é que poderíamos então definir esses compostos então todo composto químico que possuir um par de elétrons disponível ele chamou de doador eletrônico é chamado de base de Lewis enquanto que composto químico capaz de receber esse par de elétrons ou chamado de receptor nós dizemos que é um ácido de Lewis então nós chamamos em resumo o aceptor de elétrons de eletrófilo quer dizer uma substância que tem afinidade por carga negativa enquanto que o nucleófilo é aquele composto que tem afinidade por carga positiva porque nucleófilo faz menção a um núcleo que tem carga positiva pela presença dos prótons no átomo então vamos mais uma vez aqui falar da auto ionização da água que seria o seguinte se tivéssemos água pura em um recipiente esterilizado e sem qualquer tipo de substância dissolvida nela seja sólida ou gasosa nós teríamos isso daí então a auto ionização da água é o que? duas moléculas de água em contato forma H3O+, e OH- então em cima vocês estão vendo a estrutura do equilíbrio relacionado à auto ionização da água embaixo nós temos as moléculas de água interagindo entre si para formar esses compostos e o que há de interessante aqui para mostrar então a água nós já sabemos se trata de um composto que possui um composto que possui ligações de hidrogênio que tem perdão ligação de polo permanente e pela presença do OH nós temos a ligação de hidrogênio então o que vai acontecer é que dentro da água para de elétrons não ligantes ele vai ser o nosso nucleófilo porque é uma substância que tem pares de elétrons disponíveis então frente a outra molécula de água nós vamos ter os hidrogênios positivos porque eles são mais são menos elétrons negativos do que o oxigênio então a gente já viu que forma cargas parciais então o que vai acontecer é que nós temos o oxigênio sendo o nosso nucleófilo e o hidrogênio sendo o eletrófilo então o que vai acontecer é que o nucleófilo ataca o nucleófilo aliás ataca o eletrófilo o que vai acontecer o oxigênio da água captura o próton da outra água e o par de elétrons que estavam na ligação com a valente vai para o oxigênio e aí vai formar vai formar H3O+, que é o hidrônio mais OH- e é interessante que essa reação pode ocorrer também na reação reversa que seria o que? hidroxila possui pargelés disponível posso tratar de um ânion portanto ele agora se tornou um nucleófilo e os hidrogênios ligados no hidrônio tem carga positiva ainda que seja um cátion então ele continua sendo um eletrófilo olha só que interessante então a hidroxila que é o nucleófilo ataca o hidrogênio que está na água e é o eletrófilo e por sua vez esse par de elétrons da ligação retorna ao oxigênio e ele volta a formar água molecular como a gente está vendo aí nessa animação e também nessa equação que está aí na frente então é assim que a gente vê em relação a água mas também podemos ter um tipo de reação ácido-base em termos de Lewis também em outras situações como é o caso de uma reação chamada de oscilação de Friedel-Kreft então são reações específicas do anel romático vocês vão estudar isso lá na química orgânica 1 então nós temos aqui o anel benzênico ele tem ligações do tipo sp2 então aqui é o benzeno c6 h6 então a gente já sabe que esses páginas não ligantes estão disponíveis para reação então vai existir um intermediário nós vamos chamar de aleto de auxila ele tem carga positiva então não quero aqui entrar nos detalhes mecanísticos da reação mas se vocês quiserem mais detalhes pode começar depois então o que acontece é que nós temos aqui o benzeno como sendo nucleófilo porque é a espécie que tem mais páginas de elétrons disponíveis para reação e aqui nós temos o eletrófilo porque nós temos aqui um carbono de carbonila que ele está simplesmente sem elétrons para reagir portanto isso aqui é uma espécie altamente reativa quer dizer o oxigênio está puxando os elétrons do carbono e aí além da própria do próprio efeito da eletronegatividade do oxigênio sobre o carbono o carbono está com a valência incompleta ele só tem três ligações e a gente sabe que o carbono forma pelo menos quatro ligações então o que vai acontecer o par de elétrons do benzeno vai atacar o eletrófilo ele vai formar uma estrutura intermediária que é desse tipo aqui então seria algo mais ou menos assim então o que nós temos seria esse composto e aí como agora um par de elétrons fazer parte da ligação do benzeno agora faz parte da acila então sobra uma valência do carbono com três hidrogênios agora do benzeno e aí se a gente pudesse enxergar a reação de Fidelcraft molecularmente então vocês estão vendo aí uma animação de simulação molecular utilizando um cálculo TFT nós teremos algo mais ou menos assim então além da própria teoria ácido-base nós teremos também reações que ocorreriam e percebam que aqui nós não estamos falando nem de H mais nem de H menos então nós temos aqui claramente ação eletrônica sobre compostos que não são exatamente solúveis em água certo? então se a gente pudesse enxergar essa reação seria algo mais ou menos assim e se a gente pudesse fazer um gráfico de alcance das teorias nós teremos isso Arrhenius muito restrito Bronsard-Lowry um pouco mais amplo mas ainda restrito e agora Lewis cobrindo simplesmente bases de Bronsard-Lowry e bases de Arrhenius certo? então a teoria essa base de Lewis ela é muito mais abrangente do que a de Bronsard-Lowry e por sua vez é mais abrangente do que a de Arrhenius certo? Bom meus jovens até aqui dúvidas, perguntas questionamentos se tem uma coisa só a gente perguntar por favor fiquem à vontade muito bem então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje na aula que vem nós vamos voltar ao assunto da autorização da água agora falando sobre SKT-PH acidez em ácidos base fracas vamos falar sobre equilíbrio ácido-base e também sobre soluções tampal tá? então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje então deixa eu interromper a gravação a gravação e aí Obrigado.